Música 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 Quero a sua ajudinha para a gente sair do avião Quero que você se lembre de dar um sorrisão aqui Para essa câmera aqui Pensa que não é ele não, tá? Música Música Éанти? Música Música É isso ai, acho que ela entendeu tudo E está preparadíssimo Vamo que vamo Música Onde eu tô, Rafa? Onde eu tô, Rafa? Beleza aí! Bora! Vamos aí, então! Cuidado com a cabeça agora, hein? Vai que eu curto! Vai! Eu sei es. V m vai vai de mal, tá? V pré-pando a cabeça. V pré-pando a cabeça agora. Este daqui é devrait. Obstunção me faz! Fui mantez. Vai estar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.